O Snap! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou estar passando decks divertidos, diferentes e bons pra vocês jogarem antes da mudança de patch que nós vamos ter de balanceamento. Vai ter mudanças imensas vindo pro Snap, mas isso é assunto pra um próximo vídeo. Hoje então eu vou estar mostrando esses decks legais pra vocês e se vocês não tiveram alguma carta, mandam nos comentários, a gente pode se ajudar a procurar alguma substituição e todos esses decks já são decks dessa temporada que pegaram o ranking infinito, beleza? Então manda aquele like, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo de Snap e bora snappar esse vídeo, vem comigo! E gente, o primeiro deck que eu vou estar mostrando aqui pra vocês então, eu sei que ninguém mais aguenta Thanos, é um deck de Thanos. Nesse deck aqui nós cortamos o Sanspot, opa! Nós cortamos o Sanspot e nós adicionamos aí o Killmonger. E o Killmonger ele é uma carta excelente na partida espelhada, né? A gente sabe que tem muitos Thanos por aí, então nada melhor do que a gente mirar em destruir eles também. E o Wave acaba sendo uma carta muito importante também nessa versão, são as duas cartas que nós temos aí mais diferente, talvez do padrão, porque justamente é uma carta que acaba sendo forte com a Death que nós estamos usando, né? A Death justamente com o Killmonger faz com que você consiga usar tranquilamente uma Wave. No 5 você vai destruir muitas pedras ali no turno 3 ou no turno 4, né? Você vai ter que controlar, claro, quando que você vai jogar as suas pedras também pra você tentar destruir mais as do adversário do que as suas, né? Tentar prejudicar ele, mas as suas também acabam descontando a Death. Se você jogá-la no 5 com a She-Hulk, você consegue meio que fazer aquele combo do Death Wave, né? Onde você joga a Wave, impede o seu adversário de jogar, você joga She-Hulk, Death, mais alguma coisa. Então outra diferença desse deck é que não tem América Chaves. América Chaves é uma carta que eu particularmente tenho desgostado demais nos decks de Thanos, simplesmente porque o deck, ele não precisa ter aquele efeito tipo Galactas, que obrigatoriamente eu preciso ter uma carta X, senão eu perco o jogo, né? E tem muitas cartas no deck, então você tá filtrando o que exatamente, né? Então eu gosto dessa versão de substituir a América Chaves pelo Doom, né? Acaba que o Doom é uma ótima carta pra você puxar pelo Lockjaw, como você tem que o Monger também, você acaba destruindo as joias, então acaba consumindo menos espaço no campo. Acaba sendo uma carta mais forte também, que vai pra lugares que as cartas normalmente não poderiam ser jogadas. Acaba dependendo menos da joia azul. E a outra modificação que nós temos aqui também acaba sendo o Infinalta. O Infinalta é uma carta que tá muito forte nesse meta por causa do Elite, né? Muita gente tá lixando as mãos e daí é pego de surpresa com 20 de poder seco descendo, porque você não precisa mais esperar um turno, né? Então acaba sendo que uma lista fica melhor na partida espelhada. Se você tiver também o Super Screw, acaba sendo uma carta interessante de colocar, porque vários ex-ditanos gostam de rodar Dinossauro, Blue Marvel e por aí vai. É tudo constante, o Super Screw ganha tudo isso, beleza? Então fica a dica do deck. A próxima lista que eu vou tá passando aqui pra vocês é a lista do Venom Rod, né? É o Venom com Nimrod. E essa lista aqui é muito mais focada só na destruição. Foge de Cosmo, foge de Armor, mas a gente vê que você tem Nova, né? Então você vai querer bufar suas outras cartas todas. Tem o kit clássico de destruição aí com o Carnage Venom. Você acaba tendo Electro também pra você ter a energia extra e conseguir rampar. E a gente vê que é um deck de Shuri misturado, né? Então você tem aí a Shuri, tem Nimrod pra lavar pra 10. Se não tiver o Nimrod, você tem o Caveirão por 30. E no final das contas, você tem aí a Arnizola pra você comer o Caveirão. Ou jogar o Taskmaster também como finalizador. Ou você tem também Destroyer, né? Então o que vai acontecer, por exemplo, é que você com o Electro consegue jogar o Nimrod no turno 4 também, né? E daí depois a ideia é que você coma o Nimrod e daí você destrua o Electro também. Daí por isso justamente você pode jogar o Carnage, pode jogar o Venom, né? Pra você se liberar de poder jogar mais de uma carta por turno mais uma vez, né? E daí você vai ter aquela energia extra e você vai conseguir fazer muitas coisas doidas, tá? É um deck que é difícil de jogar ao redor. Só se o seu adversário de fato tiver Armor ou Cosmo. Porque senão é muito complicado, né? É fácil de você ter a prioridade. Então o Aero não vai conseguir deslocar. Mas tenha em mente que se o seu adversário tiver um deck de Aero e você jogar um Caveirão fora de um Cosmo ou Armor, é possível que eles tentem prever o Zolo, tá? Mas é um deck muito legal que tem essas duas versões, né? De Shuri e de Nimrod com destruição pra você tentar ganhar. Uma Shuri também com Destroyer acaba descendo 30 de poder de uma vez só se você conseguir. Isso é muito forte, né? E o Nimrod, ele entra em lugares que outras cartas não poderiam entrar. Então a ideia também é que você tente destruir mais vezes. Se você joga o Nimrod cedo e daí você come com o Carnage, eu vendo como eu comentei, né? Daí o que acontece é que você já vai ter dois Nimrods e daí você joga Destroyer. Então você vai ter quatro Nimrods. Então acaba sendo muito doido o tempo inteiro, beleza? Próximo deck que nós temos aqui é um deck mais simples de descarte. Sim, Modok ainda é uma carta que existe e dá pra pegar infinito. E o mais engraçado, gente, é que eu esses dias montei esse deck, exatamente esse deck, tá? Que era pra brincar. A galera fala, ah, Venom joga um pouco com descarte e tal, não sei o quê. E eu tinha missão, né? Aquela missão do passe de descartar cartas. Eu falei, beleza, vou jogar com esse deck. E eu peguei esse deck, gente. O que eu ganhei de partida não tá escrito. Tava muito engraçado. Por que a gente pensa que não, porque tem que ter carta roubada, tem que ter carta quebrada, porque tem que ser tier 1, porque isso e aquilo. E o que eu farmei de Thanos, de Galactus e tudo mais com esse deck foi impressionante. É claro que os outros decks acabam ficando batidos. A gente conhece a estratégia deles, né? Então quando vem esse deck o pessoal às vezes esquece um pouco de como funciona ou não lembra exatamente como jogar ao redor. E claro que o grande MVP do deck é o Drácula. Mas a gente acaba tendo Moon Knight também, que acaba sendo muito legal pra gente conseguir descartar uma carta-chave da mão do adversário. O mais complicado desse deck é você, de fato, encontrar o Apocalipse cedo pra você conseguir descartar ele várias vezes. Mas o Drácula é aquela carta que, tipo assim, é insana, tá, gente? Esse deck, você consegue elevar muito o poder desse Apocalipse. Então no turno 6, com uma mão provavelmente vazia, né, você vai querer jogar essa marca-chave que vai vir de top deck. Você vai ter um Apocalipse bolado gigante. Você vai ter alguns Swarms no 5, porque você quer Drácula no 4 e Modoc no 5. Essa é a curva suprema desse deck, né? E você pode ir jogando também essas várias cartas de descarte, pra ir escalando Morbius, né? Pra ir jogando Wolverine em vários lugares, pra ir jogando vários Swarms, tá? Então esse deck, ele acaba sendo muito interessante, né? E é bem forte. Você sobe bastante poder com o Apocalipse, então tá aí um deck diferente pra vocês conseguirem jogar. A gente que não dá nada pra esse deck, pensa que ele não tá meta, pensa que ele tá deslocado, que não tem chance de vitória. Mas aí que a gente se ganha, e quando a gente perde pra um que a gente lembra, poxa vida, Drácula ainda é quebrado. Mas nós temos aí outro deck que a galera subestima muito, e é o Patriota. E essa versão de Patriota acaba sendo uma versão de Patriota muito interessante, que é um Patriota com algumas cartas de destruição. A gente sabe que o Patriota, ele se beneficia bastante desse esquema todo aí, porém nessa lista o que a gente observa é que não tem Mística. Então se você quiser colocar Mística nesse deck, beleza. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, né? Aqui nós temos o Patriota, nós temos o Blow Marvel, e a ideia desse deck é mais ser um deck de Ultron mesmo, né? Então você joga o Patriota no 3, você joga esse Blow Marvel no 5, por exemplo, e você simplesmente pode ganhar o jogo com isso. Não precisa de mais nada, né? Só essas cartas aí, Patriota e Blow Marvel, já é o suficiente pro Ultron fazer um estrago imenso. Porque você vai estar dando mais 3 de status pras cartas que já tem 1, né? Então você vai ter 16 de poder em cada um dos outros lugares, e mais, você vai ter 11, 12 no lugar que você jogar o Patriota, o Blow Marvel e o Ultron. Então até mais, na verdade, por causa do Blow Marvel, talvez você vai ter 14 pelos meus cálculos. Isso sem contar talvez o Wasp ou o Garota Esquilo, ou de repente alguma outra curva que você acabou fazendo antes, né? Então por você ter essas cartas baratas justamente, você acaba tendo o Killmonger, que é uma carta que tá incrível na meta, justamente pra você ganhar de decks de Thanos. Como a gente já comentou hoje aqui, nós temos Green Goblin, vocês não têm ideia do quanto esse Green Goblin surpreende, gente. É sério, é absurdo. Várias vezes eu e meus jogos de Galactas, e aí os caras jogam, nunca esperam um Green Goblin ali. Nunca esperam. E às vezes também, por exemplo, contra o deck de Thanos, né? Ele tem o Loki de Alda, ele vai tentar jogar as pedras, você joga o Green Goblin, e daí ele não vai mais conseguir mover cartas, ficou preso, não vai mais conseguir fazer o cassino, né? Então acaba sendo uma carta que tá muito surpreendentemente forte nesse momento, tá? E o Carnage Buck, Kit de Destruição clássico, é mais pra tipo, caso algum lado do combo der errado, você não fica tão pra trás, né? Você acaba tendo Shang-Chi também, que é uma outra carta surpreendente, né? Porque normalmente os decks de Patriota, eles não têm essas respostas, mas nós temos aí muitas cartas grandes. Nós temos Shuri, que vai ser pego de surpresa, principalmente se não tiver Armor ou Cosmo. Então esse deck aqui, ele é uma mistura muito doida, mas também muito legal. E como eu falei, já chegou no infinito, né? Então se esse deck chegou, você também pode. E outro deck, o último daqui do vídeo, é um deck de Master Mode, né? Eu acabei não comprando Master Mode, mas muita gente me pediu, né? Decks do Master Mode, porque vocês hyparam muito Master Mode. E assim, eu não acho que ele valha 6 mil fichas, pra ser sincero, mas tá aí o deck pra quem gostou da carta e comprou ele. Então ele entrou aí nessa lista de Ronan com Darkhawk. Eu achei essa lista aqui super interessante, porque basicamente antes o Darkhawk, ele tava meio capenga, ele tava tendo que completar o seu deck com um kit de dinossauro, né? E agora nós temos aí então quem? Ronan e Master Mode. Então a ideia desse deck é você literalmente dar uma enrabada no seu adversário. Você usa Black Widow pra trancar uma compra de cartas, você usa Black Mode pra você lotar a mão do seu adversário. Então veja bem que com Black Widow e Master Mode, são 3 cartas do seu adversário, e ele tem muita dificuldade de se livrar das cartas. Ele vai perder muito espaço no campo, ele vai, tipo, sentir nela uma carta que ele nunca vai conseguir se livrar. Fora que tem pedras que você vai colocando no deck com Korghawk Slide, né? E outra coisa é que Darkhawk, surpreendentemente, não está melhor no meta. Porque ele é o counter natural de Thanos, né? Ele fica gigante justamente contra decks de Thanos que tem muitas cartas extras no deck, né? Então se você tem essa carta, você tá muito bem nesse momento. Nós acabamos tendo aí a mística também pra gente copiar esse efeito constante, seja do Darkhawk ou do Ronan, porque ele também é uma carta constante. Porque eu não lembro como o Ronan funciona, ele é um dinossauro invertido, né? Ele ganha mais poder conforme o seu adversário tem cartas na mão. Por isso que a gente quer adicionar, de fato, essas cartas na mão do seu adversário. Nós temos Shang-Chi pra respostas, Aera pra deslocar plays, máximo só pela prioridade mesmo, né? E pela força brutal. E também porque no turno 6 a gente vai querer jogar um custo 4 e talvez um máximo, né? Acaba encaixando ali na curva certinho. E a Mongrel tá aí pra duplicar a nossa mão. Então a gente vai querer duplicar Místicas, a gente quer duplicar Darkhawks, né? A Ronan acaba sendo ineficiente, porque se a gente tiver que fazer um Ronan no 5 e outro Ronan no 6, é meio meh, mas ainda assim talvez dê, beleza? Então esses foram os decks aí do vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai mudar completamente o meta em breve, gente. Então esses são mais decks pra vocês aproveitarem esses últimos momentos ou testarem algumas coisas diferentes antes das mudanças brutais que estão pra acontecer no Snap. Como eu falei, a gente vai comentar nisso tudo em um outro futuro vídeo. Então manda aquele like, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo de Marvel Snap. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Agora acabou e até o próximo vídeo. É nóis!